E aí, Tom, como vai? Você precisa consertar um vazamento? Mas onde está o veículo com vazamento? Na sua oficina de pintura? Você está trabalhando em uma transformação também? Tyson, é você que está com vazamento. E ouvi falar que você está passando por uma transformação também. Primeiro, o Tom quer consertar esse buraco no seu tanque. Perfeito! Hora da transformação do Tyson! Essa é uma ótima ideia, Tom! Se você transformar o Tyson no Homem de Ferro, ele nunca mais vai ter um vazamento novamente! O Homem de Ferro é vermelho, não é? Você está certo, Tom! O Tyson vai precisar de óculos para proteger os olhos. A pintura vermelha parece ótima. Mas o Homem de Ferro também tem algumas peças douradas. Você tem alguma tinta dourada, Tom? Você acha que pode conseguir uma? Barras de ouro? O que você vai fazer com isso, Tom? Ah sim, estou vendo! Você vai derreter as barras de ouro para conseguir a cor dourada. Demais! Você conseguiu a tinta dourada! E agora, Tom? Mais tinta dourada na barriga do Tyson? O Homem de Ferro tem linhas douradas nos lados também! Ah, faz cosquinhas, não é, Tyson? Ficou perfeito! Está faltando algo ainda? O que estaria faltando? É isso aí! O Tyson precisa de algumas luzes de poder, como o Homem de Ferro. O Tyson tem cinco rodas em cada lado. Assim, você precisará de dez luzes no total. A transformação do Tyson está completa, Tom? O que? Você tem um núcleo mágico, como o Homem de Ferro também? Fantástico! É aqui que você o guarda? Tyson, você está pronto para a parte final e mais importante da sua transformação? Você ficou tão incrível quanto o Homem de Ferro de verdade, Tyson! Hora de ir e ver se você é tão poderoso quanto ele também! Isso ficou demais! Tom, fique muito orgulhoso de você mesmo, hein? Muito bem, Homem de Ferro! Oficina de Pintura do Tom Olá, Lily! Me conta, quem é sua personagem de desenho animado favorita? A Hello Kitty? Ela é ótima! Você tem que ir na oficina de pintura do Tom Aposto que ele consegue fazer você se parecer com a Hello Kitty Olá, Tom! A Lily adoraria ter um trabalho de pintura da Hello Kitty Consegue fazer isso? Ótimo! Ela vai ficar tão legal! Por onde começamos, Tom? O branco é perfeito! É como a pele da Hello Kitty E aí É como a pele da Então Você pode deixar de ver se você quiser Olha a coisa E aí 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 Nossa, Lili! Você já tá muito diferente! E agora? O vestido rosa, claro! Hum, o que é esse amarelo na Hello Kitty? Ah, certo! Seu nariz! Ainda falta alguma coisa, Tom? Hum! Ah, isso é perfeito! Ah, garoto! O que você tem aí embaixo? Ah, sim! Estou vendo! Nossa, Lili! Você realmente está se transformando na Hello Kitty! Bigodes de gato! Mas eles estão um pouco curvados, Tom! Ah, bem pensado! Esse alisador de cabelo vai deixá-los perfeitos! A cola prenderá esses bigodes de gato na Lili! Isso faz cosquinhas? Ficou incrível! Ah, você ficou ótima, Lili! Mas você tem um sorriso muito melhor do que o da Hello Kitty! Tchau, Lili! Tchau, Lili! Curta a sua nova aparência! Tchau, Tom! Olá, Ben! Que dia frio, né? Ei, quem fez isso? É o folgado do Tyler! Ai, Ben! Por que você não joga de volta? Você tem horário marcado na oficina de pintura do Tom? É melhor você ir logo, então! Nossa! Um boneco de neve! E você terminou bem a tempo da transformação do Ben! O quê, Tom? Há as marcas brancas no Ben? Ah, o Tyler atacou ele com bolas de neve! Ótima ideia! O pequeno Tom acha que você deveria se juntar ao Tyler no lado sombrio e se transformar no Darth Vader! Há! Você tá certo, pequeno Tom! O seu pai normalmente começa pela capa, mas não hoje! Primeiro, vamos trocar a grade frontal do Ben! Mas qual delas devemos escolher? Boa escolha, pequeno Tom! A triangular parece muito com a boca do Darth Vader! Ok, agora já podemos aplicar a primeira camada de tinta! Se o Ben estiver indo mesmo para o lado sombrio, então não vamos precisar dessas tintas coloridas! Antes de começar, você precisa dos óculos para proteger seus olhos! Ok, tchau senhor bonzinho! Legal! Bom próximo passo, Tom! Ei, pra onde o seu pai foi? Ele foi até a garagem dele para encontrar um acessório especial? Legal! Ben, o Tom vai usar esse antigo painel de controle como aquela placa do peito do Darth Vader! Manda ver, Ben! Vamos ver como fica! Nossa, mudou até a voz do Ben! O seu pai quer que você abra o alçapão agora, querido Tom! Aham! É o capacete do Darth Vader! Encaixou perfeitamente! Acho que já terminou! Você tem mais um acessório para o Ben? Claro! O Ben não pode entrar em uma batalha sem um sabre de luz! Venha! Vamos! Obrigado, pessoal! Vocês transformaram totalmente o Ben! Hum... Alguém aqui está procurando encrenca! Só que agora, acho que o lado sombrio vai ganhar! Que a força esteja com vocês! Até a próxima! Bom dia, Troy! Bom dia, Troy! O que você está olhando? Você está esperando alguém? O Tom está vindo para te pintar? Com qual personagem você vai se parecer? Ah, entendo! É um segredo! Aí vem o Tom, com o seu carrinho cheio de tintas e acessórios! Com qual cor você vai começar? Verde! Muito bom! Boa ideia! Primeiro, vamos dar ao Troy os óculos de proteção para ele se proteger! Uhum! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Caix wines! Você está ótimo, Troy! E agora, Tom? Triângulos? Só queria saber como eles serão usados! Você vai pintar os triângulos, Tom? Você escolheu o pincel certo! O que você vai fazer com esses triângulos amarelos que parecem escamas? Troi, você parece um punk! Tem algo mais que você possa fazer, Tom? E adesivos estranhos? Está certo! Você tem que pintá-los de amarelo, assim como os triângulos! Agora você coloca tudo isso em cima da pintura verde do Troy? Já acabou, Tom? Você é um dinossauro! Ficou muito legal, Troy! Acho que a gente pode te chamar de Troy ou Trenossauro! Ótimo trabalho, Tom! Te vejo mais tarde, Tom! Tchau, Troy! Bom dia, Ben! O que você está fazendo hoje? Vai para a oficina de pintura do Tom? Legal! Em qual personagem você vai se transformar? Em um leão? Não acredito! Isso é muito legal! Espera! A oficina de pintura do Tom é do outro lado, não é? Oi, Tom! Está pronto para transformar o Ben em um leão? Vamos entrar agora? Ótimo! Vamos! Vamos! O que vamos fazer primeiro, Tom? Nós vamos deixar o Ben da cor de um leão? Ótimo! Vamos encontrar a cor certa! Amarelo? Não? Ok! E a marrom? Você teve uma ideia? O que seria? Nós vamos misturar as duas cores juntas? Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Ahóóó! Ah! Huh? Essa é a cor perfeita Já terminamos de pintar agora? Ainda não? Ok Demais! Do que mais nós precisamos? De uma juba Nossa! Ainda falta alguma coisa? Orelhas! Boa ideia! Mais alguma coisa? Um nariz! Isso vai fazer toda a diferença! Uma última coisa, Tom? Uhum Perfeito! Bom trabalho, Tom! Você está satisfeito com a sua transformação? Está ótimo! Tchau, Ben! Tchau, Tom! Até mais! Troy e o trem estão muito felizes hoje! Oi, Troy! Por que você está tão feliz assim? Você acabou de passar pela praia? Legal! E para onde você vai agora? Nossa! Que dia divertido! Primeiro você foi para a praia E agora o Tom está chegando com as tintas? Que legal! Tchau, Tchau! Olá, Tom! Você está pegando as tintas para a pintura do Troy? Uhum Você não sabe ainda em que transformá-lo? Uhum Você deveria transformá-lo em alguma criatura do mar Ele acabou de voltar da praia Uhum Tom, você tem certeza que já tem tudo o que precisa? Uhum Sim, acho que precisa de mais coisas Uhum Boa ideia! Você vai conseguir pintar mais detalhes Se pegar um pouco de tinta preta também Uhum Acho que você tem que levar um pincel grande e um pequeno para ajudar Uhum Uhum Ótimo! Isso é tudo? Uhum Claro! Sua caixa de adesivos Hum... O que tem aí dentro? Barbatanas! Você vai transformar o Troy em um tubarão? Uhum O Tom vai te transformar em um tubarão, Troy Olha! Ele tem até um nariz de tubarão O Tom precisa que você vire um pouco Para que ele possa cobri-lo com a cor principal A gente se vê... Ui, Tom vai te transformar em um tubarão Uhum O Tom vai te transformar em um tubät Pode abrir seus olhos agora, Troy! A próxima cor é a branca, da sua barriga! Agora alguns detalhes! Uhum! O que é isso, Tom? Ah, são as brancas! É assim que os tubarões e outros peixes respiram, Troy! Sabia disso? E agora, o Tom vai deixar algumas marcas especiais! Você está ótimo, Troy! Mas está faltando algo ainda! O Tom está certo! Você precisa de barbatanas de tubarão! Agora sim! Você está demais, Troy! Aposto que você quer mostrar seu novo visual pra todo mundo, né? Isso vai ser divertido, Tom! O Troy vai voltar pra praia! Quer ir junto? Você está certo! Você precisa de óculos escuros! Tenha um ótimo dia, amigos! E até a próxima! E até a próxima! Tchau.